A Superintendência de Tecnologia da Informação funciona neste prédio próximo à Reitoria no Campus 1 da UFPB em João Pessoa. A STI é responsável pelos serviços de informática que apoiam a UFPB no desenvolvimento de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmico-administrativa e serviços à comunidade. Instituída em 2013 em substituição ao Núcleo de Tecnologia da Informação, ela atua como um dos órgãos auxiliares de direção superior da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Está dividida em gerências que trabalham de forma integrada na manutenção dos serviços de tecnologia de informação e comunicação da UFPB, além de proporcionar a conexão de todos os campos com o mundo por meio da internet. A UFPB se conecta à internet através da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas, pela sua rede IP. E aqui a gente tem um panorama de como são essas conexões. A gente vê que sempre há redundância de conexões para evitar que quando um enlace, que são essas ligações, cai, a instituição fique isolada. Uma das maiores preocupações da STI é promover a segurança de dados que circulam por toda a UFPB e que também estão armazenados em seu data center. Aqui na universidade, 24 horas por dia a gente está sofrendo tentativas de invasão. Então as pessoas estão, como a gente chama, escaneando a rede, procurando vulnerabilidades por onde podem consolidar esses ataques. E o nosso trabalho aqui é trabalhar proativamente, tentando evitar e reativamente. Quando os incidentes de fato acontecem, a gente age para mitigá-los. Além da rotina de atualizar e adaptar os sistemas informáticos a novas realidades, a STI nunca para de inovar, seja na criação ou no desenvolvimento de novos sistemas. A STI também está trabalhando atualmente na atualização de dois dos principais sistemas para a comunidade acadêmica, que são o SIGRH e o SIPAC. No passado, na pandemia, a UFPB teve que reformular todos os seus sistemas de ingresso. Então a STI disponibilizou sistemas para que os alunos fizessem o cadastramento de forma remota. Então a STI também está trabalhando atualmente para que os alunos fizessem o cadastramento de forma remota.